Boa noite, boa noite, boa noite, traders. Vou fazer uma explicação aqui para vocês. Tem muita gente nova chegando no mercado e, por incrível que pareça, muita gente mais velha também do mercado me perguntando coisas muito básicas, principalmente com relação à alavancagem, margem, valor do lote e tudo mais. Quem começou no mercado quando ainda não operava com plataforma, operava no telefone ou operava via fax, por incrível que pareça, já sabe tudo isso aqui. Mas quem já começou no MT4 e o pessoal mais novo não tem a mínima ideia disso que eu vou explicar agora. Então é legal vocês prestarem atenção porque é bem curto, mas é bem bacana. Vamos lá. Primeiro entender aqui o ativo de negociação. Então eu vou, por exemplo, fazer uma euro dólar, fazer uma compra ou venda, não importa. o que eu esteja negociando aqui, se é compra ou se é venda. Então eu estou negociando euro dólar, ele está um preço aqui, vamos dar uma olhada de quanto está o euro dólar, vou pegar uma base aqui, qual é um dos preços, 1.1772,2. 1.1772,2. Eu vou colocar aqui. Beleza. E aí eu posso decidir comprar ou vender, isso não importa agora. O interessante é entender o lote, o volume do lote. Muitas vezes o pessoal fala, ah, micro lote, 0.01, 2, 3, meio lote, 2 lotes. Mas quanto que é um lote? Tá? O pessoal em geral não sabe, por incrível que pareça, qual é o valor nominal de um lote. Tá? Então já para ficar claro, pessoal, o valor nominal de um lote é 100 mil. Tá bom? 100 mil. Então quando eu negocio um lote, eu negocio 100 mil. Até vou deixar numa fórmula aqui, 100 mil, multiplicado pela quantidade do lote aqui, 100 mil. Tá? Então se eu estou comprando, tá? Estou fazendo uma posição longa aqui, longa, de euro contra dólar. Tá? Eu estou comprando euros e estou pagando esses euros com dólares. E eu negocio um lote, eu estou comprando 100 mil euros dentro do mercado. Tá? Alguém está me vendendo 100 mil euros e eu estou comprando 100 mil euros. Qual que é o interessante aqui, né? Então vamos lá. Se eu estou negociando, então, meio lote, eu estou negociando 50 mil euros. Tá bom? Se eu estou negociando 0.01 lote, eu estou negociando mil euros no mercado. Se eu estou negociando 5 lotes, 500 mil euros e por aí vai. Por muito tempo, para quem é antigo, igual eu no mercado, O lote não se fracionava para negociar. Você só negociava lote cheio. Um, dois, três, quatro lotes. Com o tempo, veio a fração do lote em 0.1. Então você podia negociar 10 mil euros, 20 mil euros, 30 mil euros em função da fracionada do lote. E depois, quando esse mercado financeiro de câmbio começou a abrir para o varejo, Eles inventaram, não inventaram não, ou abriram, né? Fracionaram de novo no micro lote, que é o 0.01. Tá bom? Então essa aqui já é a primeira aula para vocês. Antigamente era só um lote, depois eles foram, fracionaram, fizeram o primeiro corte no lote para 0.1. Você podia operar 10%, frações de 10% de um lote. E depois veio o micro lote. Tá bom? Mas vamos lá para o lote cheio. Sempre pôde, além de negociar os 100 mil, né? Então pensa, se você antigamente, antigamente, estou falando aí, década de 90, Queria comprar um lote de euro, desculpa, queria comprar euro, Especular sobre o valor do euro contra o dólar no mercado, Você tinha que ter uns 100 mil euros. A partir de. E você podia negociar um lote com 100 mil euros e não tinha liquidez para quem queria um só. Então o pessoal negociava nas grandes mesas, 30, 40, 50 lotes de euro, Que começava a ter uma certa liquidez. Com o tempo foi vindo, o mercado foi aumentando e foi tendo mais liquidez. E aí hoje é isso que a gente já conhece hoje, tá bom? Então beleza. Depois de um tempo veio o que a gente chama de alavancagem. O que é alavancagem? A alavancagem é a capacidade que um investidor tem de controlar grandes quantidades de capital investindo uma quantidade menor. Essa quantidade menor a gente chama de margem. Então você precisa de uma determinada margem para negociar esse lote que você está negociando. Logo nos primórdios também, então você negociava um lote, a alavancagem era de 2 no começo. Você precisava de 50 mil euros para negociar um lote de 100 mil euros. Isso foi aumentando, foi para 5, depois foi para 10. Hoje em dia tem alavancagens aí malucas, até de 2 mil, né? A alavancagem 1 para 2 mil, vocês vão ver muitas vezes escrito assim, ó. 1 para 2 mil. Opa! É que não vai dar aqui porque ele vai fazer a divisão, tá? Vou tentar aqui esse 1 para 2 mil. Vamos ver se dá. Opa! Eita! 1 para 2 mil, tá? Vocês vão ver assim. Que na verdade é a alavancagem de 2 mil, tá? Então assim, a alavancagem é uma faca de dois gumes, obviamente. Quanto mais alavancado você está, maior pode ser o seu lucro, mas maior o prejuízo também. Então você tem que fazer a sua gestão de risco muito correta para você não ter surpresa aí, tá bom? Então beleza, vamos lá. Depois então aqui em média os clientes usam de 1 para 100 até 1 para 500, né? No mercado. E aí eu já fiz uma conta aqui, que eu estou dividindo o valor do lote que você está negociando pela alavancagem que você está operando, e vai mudando a margem conforme eu vou jogando com lotes e alavancagem. Então o cálculo da margem é feito em função do volume que você está negociando, tá bom? Em função da alavancagem que você usa, beleza? E aí sai essa divisão. Então vamos supor que eu estou negociando 0.5 lotes, então eu estou negociando 50 mil euros no mercado, você como trader, quando você coloca uma ordem de meio lote, eu como corretora busco preço para 50 mil euros no mercado, óbvio isso já é em tela, então quanto mais liquidez tem a corretora, mais a chance que você tem de ser executado no preço que você quer. E eu vou te pedir uma margem de garantia para negociar em seu nome esses 50 mil euros, tá bom? Essa margem, nesse caso aqui, meio lote com alavancagem de 1 para 200, é de 250 euros. E aí o interessante aqui, a margem é de 250 euros, não dólares, tá bom? Se a sua conta está em dólar, a gente como corretora vai converter isso aqui em dólar para saber quanto eu puxo da sua conta de margem. Nesse caso aqui, se eu multiplicar a minha chamada de margem pelo preço atual que está no euro dólar do mercado, eu vou chamar 294.31 dólares da tua conta. Então, isso vai alterar, a margem vai alterar em função do volume que você está negociando, da alavancagem que você está usando, do par que você está negociando e da cotação no momento, tá bom? Vão ter alguns outros pares, quando aqui for dólar, franco suíço, por exemplo, o SDCHF, que o resultado já vai dar em dólar, tá bom? Porque o valor da posição está em dólar. Aqui a sua posição no mercado está em euros porque você está comprando ou vendendo euro contra dólar, tá? Vou deixar aqui até em outra cor aqui para vocês entenderem. Aqui você está negociando euro contra dólar. Então, você está numa posição longa, você está comprando euros e pagando em dólares. Beleza? Então, aí é só simular aqui, estou negociando um lote, a alavancagem 1 para 500, tá? Então, eu vou precisar de 200 euros de chamada de margem ou 235 dólares, 235, 44. Estou negociando 0.01 na alavancagem de 1 para 400. Vou precisar de 2.50 euros ou de 2.94 dólares, se ainda estiver no escândalo. Beleza? Isso, gente, pode parecer uma besteira, mas é para mim a primeira aula antes de baixar MT4, antes de baixar ContaDemo, antes de fazer qualquer coisa, é você entender isso, tá? Se você não entende isso, não comece a operar. Porque vai dar errado, você vai ficar cheio de dúvida, você vai ter dificuldade em fechar o seu trade ou de entender o que está acontecendo com o seu trade, tá bom? Então, estudem, se dediquem e qualquer dúvida, acionem o nosso suporte. Um abraço, boa noite e bons trades aí para vocês.